E bateu o medo aí nos Estados Unidos da América. Faz algumas semanas, quem não assistiu, assista o vídeo, onde eu falo aqui que tem alguns OVNIs, ou no caso, eles chamam de drones, mas também chamam de UFO, que é a sigla em inglês para OVNIs, que são aí alguns drones que aparecem perto de bases aéreas dos Estados Unidos e que eles não conseguem abater de jeito nenhum. Além disso, esses drones ficam voando. Alguns até chegam a altitudes um pouco mais baixas perto dessas bases e eles não têm nenhuma intenção de se esconder. Inclusive, um dos oficiais de uma Air Base, base aérea dos Estados Unidos, falou que, olha, parece até que eles estão nos provocando, que eles querem ser vistos. Eles não conseguem abater esses drones e, pior, pelos radares, eles não conseguem saber de onde vieram e, quando eles somem, não conseguem saber para onde eles vão. Você consegue imaginar os Estados Unidos, que dizem aí ter o exército mais poderoso do mundo, os equipamentos mais poderosos do mundo, inclusive de espionagem, eles não conseguirem saber de onde vêm ou para onde vão alguns drones que estão lá. Eles não sabem se são drones espiões, não sabem de nada, eles só sabem o seguinte, esses drones, até o momento, pelo menos, não atacaram. Eu vou mostrar aqui mais detalhes sobre um projeto que eles têm, porque alguns desses drones estão aparecendo em várias bases aéreas, eles chegam muito perto de onde os Estados Unidos têm seus caças mais caros. E ali eles têm medo, né? Vai que esses drones têm bombas ou soltam bombas aí e explodem os caças americanos. Então, a maneira que eles vão tentar usar aí para pegar esses drones, eu até falei no outro vídeo, é com uma rede. Igual caçar buemboleta, com uma redinha. E aí, numa cidade perto de uma base aérea, que fica em Indiana, Indiana é um estado americano, algumas pessoas conseguiram filmar alguns desses OVNIs. E aí, no vídeo, dá até para ver algumas crianças falando, olha, pai, consigo ver e tal. E uma mulher lá falando, olha, olha isso. A filmagem é incrível, né? Todo mundo que filma um OVNI, parece que a pessoa tem essa câmera aqui, super potente para filmar o OVNI. Mas ela vê um OVNI e fala, não, vou pegar a pior câmera que eu tenho aqui para filmar. Deixa eu pegar a câmera dos anos 80 aqui. No caso, era à noite. E a gente sabe que à noite, filmar o céu, realmente, até você pega um celular bom, aí você vai tirar uma foto da lua, você faz assim e sai desse tamanho assim, né? Então, a gente sabe. Dá até para ver bem. Eu vou mostrar aqui já já o vídeo. O exército americano, lá de Indiana, falou que, olha, isso provavelmente é algum teste militar, viu? Provavelmente. Não liguem para isso, não, viu? É engraçado. Sempre que tem alguma coisa assim que pode ser contra a segurança nacional dos Estados Unidos, eles tentam minimizar. O problema é o seguinte. É que já estava saindo notícia de que tinham aí esses OVNIs, ou eles dizem drones, né? Porque vai para lá, vai para cá, faz assim. Quem, antigamente, antes de existir drone, todo mundo falava, é alienígena. Hoje a gente fala, pô, talvez não seja alienígena, talvez seja aí uma tecnologia de algum outro país que tenha uma tecnologia melhor que os Estados Unidos, estejam lá realmente provocando, esfregando na cara deles. diz, ó, como eu sou bom e vocês não. Será que é? Comenta aí a sua teoria, a sua opinião. O fato é que eles sempre tentam minimizar e falar como se não fosse nada. Só que depois eles falarem que, ah, não, isso deve ser algum teste militar, apareceu aí, apareceram alguns meteorólogos, meteorólogos, mostrando o seguinte, tem um radar meteorológico nessa cidade que ele mostrou, olha, tem uma coisa que não é comum em radares meteorológicos. Para quem não sabe, um radar meteorológico, ele age o quê? Ele envia ondas e aí essas ondas vão e voltam. E quando elas voltam, elas vão e param em algum lugar. Se tem alguma nuvem, as ondas vão parando. Se a nuvem é muito densa, aí as ondas param 100%. Assim, os radares meteorológicos sabem onde estão as nuvens, onde tem maior concentração de água, onde tem maior concentração de ar, onde tem menor concentração de ar. Assim, você consegue saber quando vai ter um furacão, muito antes de ter um furacão. Por exemplo, eu estava lá, eu morei muito tempo ali na costa do México, onde tem muito furacão. Inclusive, quando eu morei ali em Massatlan, que é uma cidade ali na costa pacífica do México, eu enfrentei dois furacões. Um categoria 1 e um categoria 3. E eles sabem, às vezes, meses antes, assim, não se sabe se vai ter o furacão ou não, mas falam, ó, dá pra ver que ali, né, tá se formando ali uma zona que pode ser que daqui a algum tempo dê um furacão, hein. E aí, esses radares mostraram uma coisa que desmentiu o exército americano. Chegou a ponto que um senador americano, vou ler aqui o nome dele, vou até mostrar aqui pra você a notícia, um senador americano, é o senhor, senador Moran, Jerry Moran, republicano do Kansas, ele, é, fez um projeto de lei aí, pra que o aeronáutico americano, o exército americano, eles tenham permissão total, sendo tripulados ou não, esses drones aí, pra matar, pra abater, pra matar. O problema é o seguinte, eles já tentaram, quando se sobrevoa, qualquer coisa que sobrevoa uma base aérea americana, ali é um local do exército, ali eles vão, sim ou sim, atacar. e eles não conseguem acertar, esse é o problema, são indestrutíveis, esses OVNIs aí, que estão aparecendo nessas bases aéreas. Nenhum governo do mundo assumiu aí a autoria, dizendo, ó, fomos nós. Então fica naquela, pô, será que foi alguém, será que não foi, e tudo mais. Aí o senador, Jerry Moran, diz o seguinte, olha, é, os militares têm uma falta de autoridade, pra agir, até que tenha algum risco real, então, eu vou aqui colocar, fazer esse projeto de lei, pra que eles tenham autoridade pra agir antes de ter algum risco real. Risco real é quando o OVNI ali, o drone, enfim, o que quer que seja, já está sobrevoando. E no caso, pode usar a palavra OVNI, porque é um objeto voador não identificado. Se você não sabe de onde veio o drone, ou mesmo se é um drone, então é um OVNI. Muitos dos OVNIs são um balão, são uma coisa assim, muitos aí, tem gente que diz que é alienígena, não sabemos, nesse caso aí. Aí, o que acontece? Quando esse OVNI tá em cima da base aérea, eles já têm autoridade pra, tentar abater. Então, ele quer aí um projeto de lei pra tentar abater antes, bem antes de chegar perto. Então, tá vendo lá, no caso aí, o vídeo que eu vou te mostrar foi a 13 milhas da base aérea americana. 13 milhas de distância. E aí, você vai ver aqui, vamos lá, vou mostrar aqui. Essas duas luzes. Oh! Tá mentira! Aí uma apaga, acende, aí aparece uma outra, aí outra apaga. Tem aqui um reflexo do celular da pessoa, que é bem estranho, né? Essas duas luzes aqui de reflexo não são aí OVNIs, não, são aquelas duas ali. Aí tem uma criança ali falando, a mulher falando, e tudo mais. Tem alguns outros vídeos que outras pessoas também gravaram em outros locais próximos daí. nesse caso já bem mais, um vídeo bem pior aí de qualidade, você fica assim, caramba, essa foi a melhor câmera que você arranjou. Tá bom, se você pensar que a pessoa às vezes tira uma foto da lua e a foto fica ruim, você pensa que é um negócio longe pra caramba, tá aí o vídeo que a pessoa gravou, né? Aí você fica, pô, vai acreditar no vídeo? Sim ou não? Será que a gente acredita aí nesses vídeos e tudo mais? Pois bem, um militar aí da base aérea de higiene falou, não, isso deve ser só um teste militar, isso não é nada demais não, esqueçam o assunto. Porém, o que acontece é o seguinte, tem radares lá, no caso isso é um radar meteorológico, o radar meteorológico funciona assim, quando tem alguma coisa aqui ele vê até aqui, se tiver alguma coisa mais pra lá ele já não vê tão bem, mas ele vê até aqui. E aí, o especialista que cuida lá do radar em, nessa cidade, a cidade de Kokomo, indiana, falou, olha, aconteceu um fenômeno aqui nessa noite que eu nunca vi e eu trabalho com isso há décadas. E aí ele fala aqui no Daily Mail, que é um dos maiores jornais aí, Daily Mail, um dos maiores jornais ingleses, também saiu na imprensa americana, mas eu prefiro usar aqui do Daily Mail que a matéria tá bem mais completa. Aí ele fala, olha só que estranho esse fenômeno, é como se tivesse uma nuvem retangular, exatamente aqui perto de onde as pessoas viram aquilo lá. Aí eu vou te mostrar uma imagem normal de um desses radares pra você entender a diferença aqui. Isso aqui é uma imagem normal num dia normal, num dia de céu azul. Só que uma imagem normal num dia de chuva, tá vendo aqui, verde, chuva, assim. Caramba, que coisa verde é porque ele detectou ali partículas ali de água, alguma coisa assim no ar. Aí você vê imagens normais de radar. Quando o radar aparece daquele jeito, aí ele fala, peraí, então isso realmente não é comum o radar, ele detectar isso aqui não é nem um pouco comum e aí diz ali o especialista do radar que nunca viu isso na sua vida. O fato é que já tem senador aí querendo projeto de lei pra que eles possam tentar abater qualquer tipo de OVNI longe, tem gente aí filmando coisas, tem a base aérea falando que não, não é nada demais, tem o pessoal aí que cuida dos radares falando é sim alguma coisa demais porque, ó, eu nunca vi um negócio desse, os seus aviões aí não fazem o radar ficar louco dessa maneira, alguma coisa ou desajustou o radar só naquela noite de maneira que ficasse assim ou alguma coisa deixou um rastro ali de alguma coisa no ar realmente num retângulo que nunca foi visto aí em décadas. E aí, obviamente, o governo americano não fala nada. O fato é que o que vazou faz algumas semanas é que eles não fazem ideia de como eles abaterem isso. a grande ideia que eles tiveram e aí eu vou eu vou te mostrar é o seguinte é é uma rede protetiva para os caças F-22 então eles vão fazer uma rede protetiva aqui em volta de onde tem os hangares dos melhores caças e aí eu vou te ler aqui que são os F-22 Raptor e aí o site The Warzone está dizendo o seguinte aí eles dizem assim o objetivo da rede quem quiser quem souber inglês pausa para ler mas eu vou traduzir aqui para você ele diz assim o objetivo dessa rede é impedir DT e ultimamente prevenir a intrusão a intromissão de alguma coisa não identificada perto dos soldados ou dos aviões essa rede aí vai ser uma rede de metal e ela tem que ser a prova aí de algumas coisas aí eles falam o seguinte que essa rede ela vai precisar ter ali segurar pesos de até 20 quilos e ela vai precisar ser ali até 1.200 pés de altura 1.200 pés de altura são 1.200 metros de altura são 1.200 pés de altura são 365 metros ou seja ela vai poder captar drones ali ou qualquer objeto não identificado que esteja até essa altura e que tenha até 20 quilos ou seja um drone aí um pouquinho maior que isso talvez a rede não consiga pegar peço aí a sua inscrição no canal seguiremos aqui com mais informações em breve falou